Uma reportagem antiga, de um jornal que eu gostava muito, se você não quiser responder, você fica à vontade, você fica à vontade, é que tentaram derrubar a internet aqui, você fica à vontade se não quiser responder, mas eu vi que você postou, então você vai responder, um jornal brilhante, uma arma do povo, aqui e agora, que é uma reportagem falando de uma tal polêmica aí do Didi, da esposa dele, me conta mais sobre isso. Então, foi engraçado, porque, de fato, eu recebo muita mensagem pelo Instagram, de pessoas, essa questão do Dedé com o Celso Portiola, eu não assisti o podcast, mas alguém chegou e falou, ah, falou de você, acho que foi você. Foi eu, na hora que eu ouvi, falei, pô, não vou ter mandado pra ele. Teve uma gente também falou, ah, o Dedé falou de você, não sei o que. Isso que é legal, né? Porque já... Mandam. E aí teve um cara que tava assistindo lá o The Noite, e falou, pô, assiste desse pedaço, esse pedaço aqui, que fala do Renato Aragão. E era uma entrevista super aleatória, que eu não sabia, tipo, não tinha nenhuma relação direta com os Trapalhões, mas tinha ido lá a equipe do Aqui e Agora. Daí eu fui no minuto que me indicaram, daí foi esse corte aí, o Leon Lobo falando da amante do Renato Aragão. Aí o seguinte, o Aqui e Agora, o Aqui e Agora, de 91, o Renato Aragão era casado com a Marta Rangel. Aliás, acho que ele se separa, não sei se em 91 ou 92, uma coisa assim. Daí você faz a linha do tempo, certo? Isso. Ele era casado naquela época, ele conhece a Lilian Aragão em 89. Aquela história lá do Banco do Brasil, que ela, enfim. E ela era obcecada pelo cara, então ela falava que ia casar com ele. Então, de 89, a primeira vez que ele se vê, até, se eu não me engano, 92, quando ele assumiu oficialmente o namoro, tem, entre 89 e 92, uma série de fatos, e não é especulação, fatos, que mostram que essa pessoa que o Leon Lobo está falando, a amante, é a Lilian Aragão. Você vê, em alguns programas dos Trapalhões, entre 89 e 91, ela está na plateia. Caramba, mas... Então é que mostra. Uma outra coisa... É, cara, tem que ser muito... É um investigador, né, cara? Não é isso. Uma outra coisa, entre 89 e 91, tem algumas piadas internas entre Dedé, Mussum e Renato Aragão que brincam com o Renato dessa questão da Lilian Aragão. Tanto é que chamavam ele de paulista, às vezes brincavam mexendo com R, sabe? É, falando da Lilian Aragão. Então, aí quando mandou aquilo, eu falei, mas de que o Leon Lobo está falando, né? E aí eu vou, você faz essa pesquisa e vê que é a Lilian Aragão. Caramba, mano! Que era a mulher que ele está se referindo. Depois, o que acontece? E aí é uma coisa meio... Ele se separa da Marta, Rangel, que foi uma mulher que ficou com ele várias décadas. Tem... Não sei se são quatro filhos com ela. Sim. Aí a... O ápice é o seguinte, ela estava lá na Barra da Tijuca e ela sofre uma tentativa... Não, ela é assaltada. E numa época que tinha muito... Vocês lembram? Que tinha uma época que tinha muito sequestro, a Bíblia Diniz... Sim, 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 lembro. E aí achavam que ela... Que foi a sorte do ladrão... Segundo eles, o ladrão não reconheceu ou não soube que ela era casada com o Renato. Então ela foi assaltada. Prenderam os caras. Mas depois daquele susto, ela vai para os Estados Unidos. E aí não sei se antes ou depois eles se separam. E aí o Renato assume a Lilian Aragão. Mas tem um... Enfim. Mas é... Você acha que falando isso aí, mexendo isso aí, que nem você postou lá? E não sei se vai entrar em algum trabalho seu... Porque... O que é da Lilian? É. Não, é só uma curiosidade. É que você falou da... Não, sim. Não, ela não tem nenhuma importância em relação aos... Nas obras, né? Ela quer achar que ela foi uma quinta atrapalhona. Não foi. Não é. É... Ali a Aragão... É... Enfim. O que eu posso falar, assim, que não seja tão... Ofensivo. Ela é uma pessoa, assim, cara... Extremamente... Deslumbrada. Ela pega... Já falei disso também. Ela pega o Renato, sei lá, o celular do Renato e fica... Se autodeclarando... Entendeu? Você falou isso também. Eu até sei que ele acha isso. Mas você não vai pegar o celular do cara fingir que... Que é, que tá mandando mensagem. Tá interagindo. Enfim. Tá, cara. Desculpa. Desculpa a pergunta. Mas como que você sabe desse detalhe? Essa é a única pergunta que eu não vou te responder. Mas eu sei disso tudo. Entende? Eu sei disso tudo. As fontes, as fontes, é... Disso tudo. Dessa questão. Como que você... Como que você sabe que ela planejou que... Apareceu lá o Dedé Santana. De repente. Eu sei que foi ela que ligou pra ele. Tarde da noite. Inclusive uma foto de respeito isso. Obrigando o cara a ir lá na casa dela e... Fazer aquela cena com o Renato Aragão. Essa questão lá do vídeo do Aqui e Agora. É só tipo... Fala, peraí. Foi em 91? Aquilo? Ele era casado ainda? Quem que seria essa pessoa? A conhecer em 89? E aí você fala... Não, peraí. Tá ligando os pontos. Aparecer lá no programa, tal. Não sei o que. Cara, mas tem que... Ah, mano. Mas tem que ter muito, sabe? Tipo assim... É fácil o jornalístico, cara. De chegar e... É que você respira isso, né?